A mudança de endereço da administração municipal para a rua Ramiro Barcelos, próximo à RSC 287, também está provocando alterações nos atendimentos prestados à população. Isso acontece em virtude da transferência do data center para a nova sede do executivo. Como o antigo data center fica hospedado ali na Ramiro Barcelos, em frente à loja Pompeia, todo o nosso link de internet chega nesse ambiente. E esse link de internet é espalhado para vários locais onde a administração fica instalada. E ao cortar esse link de internet, a parte administrativa funcional da prefeitura cai. O atendimento ao contribuinte fica prejudicado no sentido de ter aquele atendimento presencial, que os servidores da prefeitura vão abrir um protocolo, podem visualizar alguma informação dentro do sistema. Esse atendimento, sim, ele vai ficar prejudicado por isso. Entre quarta, 20 e domingo, 23 de julho, a equipe de tecnologia da informação da prefeitura vai estar fazendo todas as adequações necessárias para que na segunda-feira, dia 24, os atendimentos sejam normalizados. Alguns setores da prefeitura ficarão sem telefone e sem rede, o que impossibilita o acesso a processos e sistemas indispensáveis ao atendimento. Todos os serviços que a gente disponibiliza no portal do município, eles vão ficar ativos, ou seja, emissão de nota fiscal eletrônica, abertura de protocolos, abertura de solicitações. Todo esse processo vai continuar ocorrendo porque o sistema hoje está na nuvem. Então, não vai interferir isso. Internamente, com certeza. Entre os setores que serão afetados estão gabinete do prefeito, centro de referência em assistência social, cadastro único, biblioteca pública, setor de merenda escolar, guarda municipal, secretarias municipais de administração, fazenda, gestão e planejamento, obras públicas, indústria, comércio e turismo, desenvolvimento rural, meio ambiente, habitação, desenvolvimento social e cidadania. Além destas pastas, a UBS centro terá o funcionamento afetado pela falta de rede de internet. Contudo, a Secretaria Municipal da Saúde, na Campus Neto, continua com atendimento normal. O que vai parar também é a UBS do centro aqui. Por quê? Porque ela está linkada ao nosso prédio do data center. Então, a Secretaria Municipal da Saúde também foi comunicada que eles vão ter o trabalho normal, a sua rotina, mas também sem o sistema. Então, até porque a UBS não pode ser finalizada. O prazo de entrega desse trabalho é até domingo, para que segunda-feira, dia 24, o pessoal todo, ao chegar no seu ambiente de trabalho, esteja tudo normalizado. Assim a gente espera, né? Mas essa é a programação. A partir de amanhã, quinta-feira, meio-dia, até domingo, a virada dessa nova mudança do data center.